A plateia grita em cada pontuação Prefere uma partida ou resolver na mão Batimento acelera, eu não posso parar Cacete, West School Porque ninguém quer jogar contra mim, porra, aparece alguém E o meu bate no outro time, mas sério, qualquer que tem O herói entra em campo, pode crer, então só vem Mas pera aí, vai ser você, mas quer? A plateia, pra esmagar sua dignidade Você vai ou não jogar, sem o herói, sem o covarde Como assim, sério, joga limpo, justiça é seu conceito Eu odeio o seu tipinho, que papo de maconheira Me vou de baixo pra se divertir, é simplesmente o mesmo que existir Em vez de viver uma vida, meu de quem exploda e seja como sempre quis Vamos na era, você já percebeu, mesmo discordando do que aconteceu Ninguém aqui ama esse esporte, tanto quanto eu Necessidade biológica, isso é futebol Rarissário fora dos impossibol Acharam que o herói ia chegar aqui Mas eu já varrei esse merda aqui Acharam que o seu explodir não levanta nenhum Vai pra uma fila e vem um por um Acharam que o seu sincero vai bater de frio Fica em segundo lugar, pelo meu comportamento E cê tá afim de apanhar, então vem, cai pra dentro Rola pequeno demônio, te tocaram por ser forte E alguém ao meu lado e junto, vamos esmagar o bloco Vamos seleção japonesa, cê tá afim de apanhar Se eu quebrar todos vocês, quanto vir a te doar A partida vai começar E eu fiz só pra te esmagar Eu tô puxando e meu coração palpitando Como um animal no campo só tô caçando 11 contra 11, eu sou fora do comum É que quando eu tô inspirado, eu viro um contravídeo Meu rende acelera, meu corpo atrapalha, você corta, mas toca, mas abre paixão Você acompanha a função da minha RAM e tem capacidade pra todo mundo em mão Jota com todo o seu fluxo, eu quero deitar de novo De bicicleta, força na perna, enxerga o empate do jogo Gidom, Gidom, aí vem a dopamina Gidom, Gidom, com um toque de adrenalina Gidom, Gidom, graças a ti fui libertado Eu só desejo jogar, para sempre do céu Gagabum, seu explodir não levanta nenhum Faz uma fila e vem o porão Gagabum, se cê não vai bater de frente, tô com a estomar Gidom, Gidom, Gidom Gidom, Gidom, Gidom Gidom, se eu fizer mais dois gols, o seu número eu vou ter Gidom, Gidom, Gidom Gidom, Gidom Gidom, é peu Amém.